Música Participar o brasileiro, correr atrás de um patrocínio, até isso quero ir querendo participar de um patrocínio como o G9 e esse aqui está aqui ó, o G9 está aqui atrás. E a expectativa é trazer medalhete de brasileiros de São Paulo que vai ter também o Helio Grace que vai ter e firme forte até lá treinando para Deus quiser ganhar a medalha de ouro.